Uma arma secreta. Vamos entrar agora em alta pressão. Sr. Primeiro-Ministro, a alta pressão desta semana é uma alta pressão muito especial. Porque quando soube que vinha aqui ao programa, o próximo convidado fez questão de enviar a sua pergunta para a alta pressão. Tem alguma desconfiança de quem possa ser? Não. Sendo a alta pressão, Sr. Primeiro-Ministro... Deve ser alguém muito alto. A alta pressão. A convidada da alta pressão desta semana é... Olá, Filomena. Cumprimento também António Costa. E a pergunta é esta. Primeiro, eu gostava de saber se António Costa, em casa, é daqueles que faz algum trabalho na cozinha, que é o mais glamouroso, ou se também é capaz de passar a ferro. E a segunda, confesso que é encomendada pelos meus filhos, é saber se alguma vez jogou Fortnite e, sim, qual é o seu score. Muito bom. Muito obrigada, Dr. Associação Cristas, pelo Fair Play. Nunca joguei Fortnite, não, e em Gomar não, definitivamente. Nunca? Não. Temos ali a sua esposa que o confirma. Nunca é capaz de ser excessivo, mas não. E lavar a loiça, também não? Felizmente, as máquinas foram inventadas. Muito obrigada, Dr. Associação Cristas. Foi a pressão no ar ao Primeiro Ministro. Obrigada, Dr. Associação Cristas. Obrigada, Dr. Associação Cristas. Obrigada, Dr. Associação Cristas. Obrigada, Dr. Associação Cristas. Obrigada, Dr. Associação Cristas.